Olá a todos, mais um vídeo para vocês aqui do canal Imagem CCB. Neste vídeo, eu mostraria a coligação de Miami, nos Estados Unidos. Aqui vem o mapa do Brasil, vamos lá para os Estados Unidos. Vou mostrar aqui pelo Google Orpho a coligação de Miami, já de ser selecionada aqui. Então Miami está aqui na região sudeste dos Estados Unidos, sul dos Estados Unidos aqui, mais para o lado do leste. Aqui nós temos a cidade de Miami, a grande cidade de Miami, nos Estados Unidos. E aqui nós temos a coligação de Miami, nesta região. Então aqui nós temos a cidade de Miami, só mostrar alguma imagem aqui próxima da coligação. Para vocês situarem e mostrar alguma imagem da cidade de Miami. Aqui é a região de Miami, nos Estados Unidos. Uma cidade muito famosa. Aqui nós temos a coligação. Uma região que vocês perceberam de praia, também tem uma região de muitos prédios. Mostrar aqui alguma região de prédios, nós já mostramos a coligação. Só para se situarem na cidade primeiro. Aqui é a cidade de Miami. As imagens vocês podem depois ver aí no Google Orpho com calma, tá bom? Vamos ver a coligação de Miami. Então ela está aqui neste bairro. E aqui neste bairro, residencial, mostrar um pouquinho o bairro aqui. Vamos mostrar a próxima coligação. As casas nem muram, tem. Aqui é uma rua bem próxima da coligação. E seguindo ali para frente, nós vamos chegar na coligação de Miami. Olha lá, atravessando a esquina aqui. Aqui é uma avenida importante. E ali está a coligação de Miami. Pronto, chegamos na coligação de Miami. Muito bem. Aproximar um pouco a imagem. Olha lá o nome. Coligação que são dos Estados Unidos. Coligação de Miami. Agora as casas aqui não tem a muro, nada. Você pode ver essa casa aqui da frente. Você pode ver. A coligação colocou ali uma proteção para o terreno da coligação. Vemos que ele tem o estacionamento também. Vamos pegar essa foto, parte do estacionamento. Aqui o estacionamento da coligação. Aqui pelo menos, pelo jeito também, não sei se é compartilhado o estacionamento. Que é uma outra denominação aqui. Pro jeito Igreja Batista. Então não sei se o estacionamento é compartilhado ou não. Ou é um lado para cada. Mas enfim. Aqui temos a coligação de Miami. Vou pegar mais de frente a imagem. Eu deixo de parada um pouquinho para vocês verem. Digite aí no comentário se vocês tem vontade de brigar em Miami. Ou se caso algum de vocês já foi também em Miami. Que fica no estado da Flórida. Se caso algum de vocês já coligou em Miami, digite aí. Já coligou em Miami ou região. Ou se tem vontade ou se está próximo de ir. Porque muitas pessoas podem estar vendo o vídeo exatamente porque vai viajar em breve. E alguns tentando relembrar porque já foi. Então aqui é a coligação de Miami. Ficar gostoso para passear também, né? Dá para perceber que a zoa aqui é bem gostosa de andar. A natureza está presente aqui também. Dá para perceber que é um bairro bem sossegado. Um pouco mais para trás o paraliso. Deixa mais de parada aqui. A criação de Miami. E a construção dela é um pouquinho diferente das que nós temos aqui no Brasil. Mas não deixa de ser uma bela coligação. Muito bem. Agradeço por acompanhar o vídeo. O vídeo não tão longo. Mostrando essa bela coligação para vocês. Até o próximo vídeo, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.